Uma boa noite a todos que mais uma vez se encontra aqui comigo e com o próprio Deus nesta live Gotas de Esperança. Hoje, terça-feira, 5 de maio de 2020. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gota de esperança desta noite é curtíssima, mas profunda. É extraída do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 5, que diz O corpo leva a alma a sério, é o tema desta noite. É sobre isto que eu gostaria de refletir com você nesta terça-feira. Embora o trecho escolhido para refletirmos esta noite seja curto, ele é muito profundo. Não só no que diz respeito à Bíblia, à teologia, à hermenêutica, mas também à própria psicologia, à nossa vida física, enfim, ao nosso corpo, à nossa alma e à nossa mente. Quem tem ouvidos, ouça. Deus fala. É preciso aprender a escutá-lo. Em meio a tanto barulho, a tanta confusão, nós perdemos o hábito do silêncio e da escuta. Deus continua falando e nós, infelizmente, estamos surdos para a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que estamos surdos, também ficamos cegos aos sinais de Deus. A voz de Deus, minha gente, ela não se encontra apenas e somente na Bíblia. Nos escritores, nos pais da igreja, do cristianismo, dos místicos, dos ascetas, dos entendidos da palavra, da teologia, da catequese. Deus fala também através do nosso corpo. Então, o teu corpo também é uma forma que Deus utiliza para se comunicar com você. É preciso ouvir o nosso corpo com muita atenção. Assim como estamos surdos para a palavra, também estamos surdos para o nosso corpo, para o nosso organismo, para o nosso coração. Às vezes, o nosso corpo mostra que estávamos surdos, pois não respeitamos os nossos limites. Nós ultrapassamos a medida correta, vamos além do que é necessário. E uma coisa é certa. É preciso humildade para ouvir o nosso corpo. Se o próprio Deus fala através do nosso corpo, Então, a saúde também é um exercício, uma tarefa, um cultivo espiritual. A saúde do teu corpo não é apenas uma atividade física, material, mas também espiritual. É importantíssimo que nós ouçamos esta voz, que nos chama a atenção para o cuidado do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos hábitos, das nossas atitudes. Há um provérbio africano que diz, o próprio corpo é capaz de ouvir. E eu fiquei pensando esse provérbio africano aqui com meus botões e refletindo comigo mesmo, que o nosso corpo ouve muito melhor do que o nosso ouvido. O nosso corpo está mais atento aos sinais da nossa alma do que o nosso próprio... os nossos ouvidos. O nosso corpo ouve a nossa alma e percebe o que ela quer nos dizer, o que ela quer nos comunicar. Ouve os seus impulsos silenciosos e, às vezes, reage nos adoecendo, como que nos advertindo sobre algo. É preciso que a gente aprenda a ler as nossas doenças. Muitas vezes o nosso corpo está enfraquecido. Muitas vezes nosso corpo está doente porque ele está nos sinalizando uma comunicação mais profunda que vem da nossa alma. A doença também é uma advertência de que nossa alma está sinalizando algo em nossa vida material. Ele ouve a nossa alma e percebe o que ela quer nos dizer. Porque o nosso corpo leva a nossa alma a sério e nós nem sempre levamos a sério a nossa alma. É uma pena que ainda existam pessoas que vivam a dicotomia separa o corpo da alma. É preciso encontrar o equilíbrio entre a matéria e o espírito, entre o corpo e a alma e perceber que muitas coisas que estão te adoecendo no corpo não é outra coisa senão uma doença muito mais profunda e que é da alma e que a tua alma está sinalizando ao teu corpo e ele então adoece para te advertir que alguma coisa não está legal no âmago do teu ser. Corpo e alma e nós devemos ouvir atentamente a nossa alma como a gente ouve o nosso corpo. esse passado que você não esquece nunca essa culpa que você carrega a vida toda esse perdão que você nunca deu e também esse perdão que você nunca aceitou porque a sua mágoa é grande demais essas frustrações que você nunca trabalhou dentro de você esse medo de você olhar para dentro de si e trabalhar inclusive se levando num profissional da psicologia ou da psiquiatria são doenças da alma que povoam o território profundo da tua existência e que ele tem comunicado com o teu corpo e advertido você para ver se você percebe que a tua alma não está bem o teu corpo tem falado contigo através desses sinais essa tristeza essa solidão essa reclusão essa ansiedade este choro que não cessa esse medo sabe por quê? porque teu corpo leva tua alma a sério o corpo nos chama a atenção minha gente para aquilo que em nossa alma nós ouvimos muito pouco ou às vezes nem sequer ouvimos de vez em quando eu escuto umas coisas assim para serem analisadas principalmente dos mais antigos que falavam eu cresci apanhando do meu pai da minha mãe de cabo de inchada na roça mas sou uma pessoa honesta hoje e quem está falando isso é aquele que não para em nenhum relacionamento nunca foi feliz vive um casamento de aparência uma vida toda recluso das frustrações da infância diz a frase e que ele constrói sabendo que isso não condiz com a sua verdade com a sua realidade mais profunda eu apanhei sim e sou um homem tranquilo hoje não você hoje é as consequências do teu passado que estão guardadas na tua alma tudo o que não tem dado certo os nossos medos ansiedades depressões é essa bola de neve histórica que está armazenada em nossa psique mas também no âmago de nossa alma na doença nós temos também uma missão na doença nós também temos uma tarefa a exercer e essa tarefa é escutar e indagar para onde esta doença está nos levando e quais são os apontamentos que ela tem feito para mim e para você e a doença também muitas vezes ela está dizendo para onde ela gostaria de nos levar em qual direção se você parar com honestidade e escutar através da tua doença o que a tua alma está te comunicando você vai mudar muitas coisas na sua vida no seu comportamento nos seus hábitos em suas atitudes essa doença está dizendo para você parar de ser tão preocupado como você é para você acalmar um pouco a tua alma para você dar uma pausa para você dormir em paz para você buscar um tratamento adequado para você respirar um pouco melhor para você parar de carregar esse passado infernal dentro de você para você buscar uma libertação profunda o que que a doença está falando para ti qual é a comunicação qual é a advertência que tua alma está dando a você a partir desta doença que você está enfrentando neste momento a doença pode ser um aliado da gente também não sei se você sabe disso a doença pode ser um mestre também para mim e para você elas ensinam muitas coisas para a gente será que se eu continuar indo por esse caminho continuar vivendo desta forma eu vou ser feliz será que a minha alma não está dizendo para de ir por esse caminho e pegue outro caminho vá por outra direção descarregue esse lamaçal de mágoas que mora dentro de você desde 1950 tem gente que é tão pontual na mágoa que ela sabe o dia a hora o nome completo de quem magoou quando quem que momento que hora ah minha gente faça meu favor você não percebe que tua alma está esgotada por causa disso que o teu corpo está doente do jeito que está por causa disso não percebeu isso ainda e quando vai perceber escute tua alma te advertindo nesse sofrimento não aprendemos também na fé e na sagrada escritura que o sofrimento nos purifica nos liberta Jesus curou libertou salvou pessoas doentes que confiaram nele que lhe confiaram a cura a cura se dá porém sempre no encontro com Jesus de Nazaré Jesus vai ao encontro das pessoas doentes e assim as convida a encontrarem a si mesmas uma das coisas mais fantásticas nos encontros terapêuticos de Jesus era justamente levar essas pessoas ao encontro pessoal com elas mesmas não adianta somente o médico te entregar o remédio se você não toma não adianta você querer que a cura caia do céu se você não tem esse encontro pessoal com você mesmo a cura na bíblia a cura nos evangelhos a cura no encontro com Jesus Cristo nas páginas de Mateus Marcos Lucas e João significam minha gente entenda isso de uma vez por todas para parar de procurar um Cristo curandeiro que precisamos ir ao encontro de Cristo sim mas esse Cristo nos levará ao encontro conosco mesmo dentro de nossa verdade dentro de nossa realidade a doença a doença também faz parte disso e por quê porque só assim eu posso então transformar potencializar e alcançar a libertação e a cura a fé a fé e a espiritualidade cristã sempre tem um crivo terapêutico saúde saúde e doença são são parte uma da outra você precisa se acostumar com isso saúde e doença elas fazem parte da nossa vida você dará valor a tua saúde na doença e na doença você recobrará a tua saúde quando estamos doentes ansiamos pela saúde e aprendemos a dar valor a ela na doença percebemos que a saúde não é algo evidente mas sim um presente pelo qual podemos ser gratos quando você levanta da tua cama você tem um hábito assim que você respira de agradecer a Deus pela tua saúde ou você tem o hábito horroroso de já levantar maldizendo tudo a doença nos conduz a fraqueza e a saúde nos motiva novamente a levantar e conduzir a nossa vida e sentimos o amor renovado a doença é um apelo para que mais uma vez novamente eu dê novas diretrizes a minha vida quem tem ouvidos ouça o que Deus está dizendo e te mostrando através dessa doença desta enfermidade que você está enfrentando quando a gente tem uma dor no corpo e a gente vai ao médico a gente vai com o objetivo de que o médico nos diga o que está acontecendo com o nosso organismo qual é o elemento estranho que está provocando aquela dor aquele mal estar aquele sofrimento aquela anomalia e depois de inúmeros exames que o médico vai te pedir você vai levar novamente a ele para que ele possa interpretar o exame de sangue e os demais outros exames que ele pediu e daí ele vai dizer você está com tal coisa e para que você possa melhorar eu vou te passar tais remédios meu Deus do céu a tua alma está pedindo ao mesmo tempo muda de vida muda direção você está me acabando acabando comigo abre esse coração refrigere esta alma abra te ao espírito santo para que ele trabalhe aí dentro de você o teu corpo está recebendo mensagens advertências de tua alma para um pouco e escuta a tua dor escute o teu sofrimento e veja o que ele está dizendo para você abra um pouco essa mente tão fixada meu Deus do céu que mente fixada no passado que mente fixada no que não deu certo olha para as coisas boas que estão acontecendo na tua vida tem coisas boas aí sim ai padre mas você não me conhece eu não interessa tem coisas boas sim as coisas espirituais não são difíceis não meus irmãos basta você olhar a sua volta nós somos reflexos de Deus a gente acostumou com o discurso da dificuldade a gente acostumou-se com a cultura de fazer sempre a mesma coisa a gente acostumou sempre com a dificuldade teu corpo fala e tua alma fala contigo através dele é preciso ler a vida de outra forma e isso o padre o papa o bispo o pastor o guru sei lá eu quem seja não pode fazer por você é igual algumas pessoas que procuram a gente para dizer padre eu queria muito que você me desse uma resposta como o máximo que eu posso fazer é te ajudar a reler e a rever o teu projeto de vida saúde e doença caminham juntas e sempre caminharão para que uma possa lembrar para a gente da outra não vai ter jeito até quando alguém já se matrimoniou escutou isso na cerimônia na alegria a tristeza na saúde e na doença são inseparáveis saúde doença corpo alma saúde enfermidade que nós possamos ouvir que nós possamos escutar nossa alma através do nosso corpo algumas pessoas dizem meu corpo está pesado o que tua alma está dizendo através disso eu não consigo ver uma luz o que que o teu tua alma está dizendo através do teu corpo teu corpo teu amigo teu corpo é aquele que te alerta sobre a profundidade de tua alma é fundamental você buscar ajuda espiritual física e psíquica para que o teu corpo tenha saúde e consequentemente a tua alma que Deus te ilumine te abençoe e te guarde e veja o que tua alma está dizendo para você hoje talvez perdoe ore mude tranquilize tranquilize não sei escute tua alma através dos sinais do teu corpo por sua dolorosa paixão Senhor Jesus tem de piedade de nós e do mundo e do mundo por sua dolorosa paixão Jesus tem piedade de nós e do mundo e do mundo e do mundo por sua dolorosa paixão por sua Obrigado.